Música Vamos dar início a este look com a nossa maquilhagem e primeiramente vou hidratar a minha pele e em seguida para fixar melhor a nossa maquilhagem vou utilizar um primer Visto que vou fazer um olho com alguma cor decidi começar então por corrigir apenas a pálpebra e fazer todo o olho primeiro e depois sim passar para o resto do rosto A primeira sombra que vou utilizar é um castanho só para dar um bocadinho de profundidade ao olho e também para ser mais fácil desfumar as sombras e agora sim vou pegar na minha sombra foco que é este vermelho assim bem aberto da Naked Heat que eu adoro e para uniformizar tudo vou com um pincel de esfumares bater melhor a sombra e colocá-la também na minha pálpebra inferior uma das formas mais simples de vocês darem um up na vossa maquilhagem e utilizarem pestanas falsas e eu vou utilizar estas da Uda Beauty que são absolutamente incríveis para retirar algum resíduo de cola que tenha ficado presente nas pestanas vou passar um bocadinho de eyeliner assim num tom castanho escuro que eu acho que complementa muito bem as sombras que eu utilizei agora sim vamos passar então para a nossa pele eu vou utilizar esta base daqui que eu gosto imenso tem uma ótima cobertura e deixa a pele com um toque muito bonito e utilizando o mesmo corretor que eu utilizei para corrigir a pálpebra vou passar nas minhas olheiras com o mesmo produto que eu utilizei para fazer o eyeliner vou preencher as minhas sobrancelhas é um ótimo truque se vocês gostam de um eyeliner assim mais natural vão sempre pelo tom da vossa sobrancelha fica muito bem com esta paleta de Urban Decay vou contornar ligeiramente o meu rosto e depois utilizar este blush que é um dos meus favoritos vocês podem ver está mesmo no fim e com um pincel bem fininho vou passar ligeiramente pó nas zonas em que quero matificar a pele utilizando a mesma paleta de contorno vou então aplicar o meu iluminador que eu acho que é lindo é assim douradinho que eu acho que complementa muito bem os tons quentes que eu utilizei e vou contornar ligeiramente o nariz com o mesmo pó de contorno por fim para lábios vou utilizar esta combinação que é um lápis da Kat Von D juntamente com um batom mate da Body Shop ambos têm um tom mais quente que acaba por complementar muito bem os olhos no cabelo eu acabei por me inspirar num tutorial do Youtube e é super simples de fazer basicamente vocês já têm que fazer um rabo de cavalo baixo e depois torcê-lo assim como eu estou a fazer de qualquer das maneiras eu vou deixar o tutorial para vocês aqui na caixa de descrição na parte frontal eu prendi logo a franja e depois vou retirar um pedacinho dessa franja e novamente fazer o torcido depois basta vocês pegarem no resto do vosso cabelo do rabo de cavalo e colocarem-no para dentro como eu estou a fazer aqui e prender com ganchinhos é um look super fácil de fazer e que vocês conseguem fazer isto em 10 minutos foi o tempo que me demorou e acaba por ficar muito elegante e bonito vocês se quiserem podem ficar por aqui no entanto o meu cabelo à frente eu queria fazer algas um bocadinho mais encaracolado e por isso fui buscar o meu modelador e enrolei as peças frontais do meu cabelo para um toque mais romântico chegou a hora então de partilhar o meu look completo com vocês e como vocês podem ver o foco deste look é sem dúvida este vestido vermelho lindíssimo da China que eu já tinha partilhado um sneak peek com vocês para complementar todo o look eu apostei por acessórios minimalistas coisas que eu costumo utilizar no meu dia a dia e umas sandálias beige nudes para alongarem as pernas e também não roubarem o foco ao vestido se vocês quiserem saber de onde são todos os artigos eu vou deixá-los na caixinha de descrição abaixo para vocês poderem dar um olhinho e por hoje é tudo meus amores eu espero muito que vocês tenham gostado deste look não se esqueçam de deixar um grande gosto neste vídeo subscreveram o canal se ainda não o fizeram e é claro, vemo-nos então no próximo vídeo